Eu tinha um companheiro por nome de ferreirinha Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos Fomos buscar um boi bravo no campo Do espraiadinho era vinte e oito quilômetros da cidade de Pardim Nós chegamos no tal campo, cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num potro redomão muito cismar Já era de tardezinha, eu já estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha e nem o tal boi a lembrar Naquilo avistei um potro que vinha Vindo assustado, sem arreio e sem ninguém Fui ver o que tinha a citar Encontrei um ferreirinha no mar Tinha deitado, tinha caído do potro e andou pro campo arrastar Quando avistei ferreirinho, meu coração se desfez Eu rolei no meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele pro nome, chamei duas ou três vezes E notei que estava morto pela sua validez Pra levar meu companheiro, vejo o quanto eu padeci Amarrei ele pro peito e num mar que eu suspendi Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci Com o cabo do capristo eu amarrei ele Saí pra aquelas estradas tão triste, tão amolado Era um frio de mês de junho, seu corpo estava gelado Já era uma meia-noite, quando eu cheguei no povoado Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu Deixei de lidar com o gado, minha inclinação sumiu Quando lembro desta passagem franqueza Me dá repio, parece que a friagem das costas ainda não saiu